Bom guerreiros, Monster, alunos, tudo bom com vocês? Quero atar da Monster Concurso, que acompanha nosso canal aí no YouTube, que tá aí no nosso grupo Monster Concurso. Se você não tá, meu filho, já disse, é liso, e vai participar do grupo Monster Concurso. É onde tá esse material, onde tem muitas aulas, onde tem muita coisa bacana que eu tô disponibilizando com vocês. É um projeto bem bacana. Dá um joinha aí, um gostei, pra mim ajudar, e eu poder tá ajudando vocês. Clica aí nessas propagandas que aparecem aí, pra também me ajudar de alguma forma, tranquilo? E você ainda quiser, ainda me ajudar mais, eu tô vendendo o pacote Monster Concurso, que é 40 reais. O que é esse pacote? Tem muito exercício, vai ter mais de 280 exercícios ali da parte de conhecimentos gerais, que chama de conhecimentos gerais, mas pra mim é conhecimentos específicos, que tem só a parte dos direitos ali. E vai ter uma aula exclusiva aí de carreira de agente penitenciária. A aula de carreira de agente penitenciária não vai para, gratuito não, só pra quem adquirir, beleza? Então, tranquilo. Eu tô gravando essa aula ainda, né? Hoje é dia 28 que eu tô gravando esse vídeo. Então, tô gravando essa aula ainda e provavelmente aí, vai sair aí, quando sair, já disponível pra vocês. Pro pessoal que comprar o pacote. Se pagar, como é que eu adquiro esse pacote? Me conta, me adiciona no Facebook, manda... Manda e-mail aí para o monsterconcursos, arroba gmail.com, beleza? Monsterconcurso, arroba gmail.com, eu vou deixar na descrição do vídeo. Só que não mande nada de perguntas sobre o concurso em si, que eu não vou responder. Só quero centralizar sobre o pacote Monster, os detalhes. Tranquilo, então. Muito bom, cheio de inglês, e vamos começar nossa aula. Vamos lá, então, beleza? Show de bola. O seguinte, fala assim, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ou seja, meios que não são permitidos. O que é uma coisa ilícita? Aquilo que é ilícito é porque não é permitido, que não tá dentro da lei, beleza? Aquilo que é ilegal, tranquilo? O que é lícito é o que é permitido, o que a gente pode fazer. Lícito e lícito que não é permitido, beleza? Você tem que marcar o seguinte, que são inadmissíveis. Se fala são inadmissíveis, está errado. O i dá senão no que é de negação. O i tá negando aquilo ali, beleza? Inadmissíveis, ou seja, não pode negar. Não pode meios ilícitos. Tranquilo que você tem que gravar o seguinte, ilícitos e são ina-i. Tá lembrado do i, beleza? Inadmissíveis. Aí, se cair uma coisa em relação a isso, vai cobrar aí com vocês. É fácil você cair, porque tira o i, tira o i e coloca lícito, tá totalmente errado. Agora, se você falar assim, são admitidos provas por meio lícito, está correto. Agora, se falar assim, é inadmissível obter provas por meio lícito, está errado. Beleza? É só lembrar do inadmissível, provas ilícitas. I, inadmissível, provas ilícitas. Beleza? Tranquilo, então puxa o i aí para ficar feliz. Beleza, vamos passar para frente, não. Ninguém será considerado culpado a ter o trânsito em julgado. Tranquilo? Julgado de sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é aquele que não cabe mais recurso. Julgou, acabou. Julgou, acabou. Beleza? Não cabe mais nada. Tranquilo, tranquilo. Então, é o seguinte, camarada que cometeu algum crime, beleza? Por mais que a gente saiba que foi ele que cometeu, mas ele não foi julgado ali no poder judiciário, não foi julgado falando que ele realmente cometeu o crime, ele não vai ser considerado culpado. Vai ser considerado culpado só após o julgamento. Tranquilo? Beleza, então. Ele é só um suspeito. Suspeito é uma coisa diferente. Agora, culpado é outra coisa. O culpado é o cara que já fez o crime, já cometeu o crime. Então, se você gravar isso, beleza? Beleza, então. Ou simplesmente identificado, não marque... Essa parte aqui é muito importante também da aula 6, a aula 5 também é muito importante, porque são conteúdos que tem mais a ver com crimes, com provas, algo assim. Então, é muita cobrança aí para vocês aí que vai fazer o concurso de agente penitenciado e ingênuo. Tranquilo, então. Simplesmente identificado, não será, não será, marco não será, submetido a identificação criminal. Salva as hipóteses previstas em lei. Beleza? O que é isso, identificado de civil? É o seguinte, eu vou falar que o pessoal está falando assim, ah, você tem que andar com sua identidade. Eu vou falar isso? Ah, eu tenho a identidade, porque se alguém pagou uma polícia parar, vai saber quem você é. O RG, identidade, né? Alguma coisa que identifique você. Aí é o seguinte, acontece. A parte de quando você está lá, o pessoal vai te dar um não abrits lá, te confunde lá com um bandido. Eu, com esse cabelo e essa barra, o cara vai dizer, pô, o cara é um bandido, né? Então, para lá. Aí é o seguinte, tem nada a ver. Aí o cara me para lá, tranquilo. Aí eu estou sem identidade. Pô, o cara está sem identidade. Só que o C, cara, estou ligado que o C é o malandrão aí, entendeu? Que dessa ronda aqui, que faz uns negócios assim, umas correrias e tal. Se moço, se eu não, trabalhador, se não é um direito. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou te levar para a delegacia ali, para o quartel de polícia, para a gente fazer uma identificação criminal. Beleza? É isso que está falando. O que é a identificação criminal? Vai botar o dedinho lá, vai botar tudo da foto e tal, caçar o celular. Beleza? Vai ver se tem passagem, enfim. Vai fazer uma investigação aí completa para ver se tem passagem. Aí se o cara já foi identificado civilmente, ou seja, mostrou a sua identidade, belezinha, tudo. Não vai ser submetido a identificação criminal. É isso que está falando isso aí. Tranquilo? Beleza? Não. Espero que vocês não entenderem. É só você ler, gravar e ser feliz. Será admitida ação privada. Ação privada. E os crimes de ação pública. Se for intentado no prazo legal. Se não for intentado no prazo legal. Intentada no prazo legal. É o seguinte. Eu acendo a braçinha. Privada pública. Privada pública. Privada pública. Por quê? Vai colocar assim. Ação pública. Ó, será admitida ação pública nos crimes de ação privada. Nada a ver. Se você lembrar público e da privada. Público e da privada do vaso, né? Nada a ver. Se você lembrar da ação privada. Perdão. É privada e pública. Privada e pública. Você vai entrar com a ação privada. Ou seja, você vai entrar com a ação. Que a ação deveria ser uma ação pública. Beleza? E que não foi intentada no prazo legal. Só grave isso aí. Eu não vou explicar para você. Senão você vai viajar muito. Só gravar. Beleza? Não estou passando a tela, mas acorda aí. Eu estou lendo. Não está chato. Não. Está muito bom o negócio. Tranquilo? Então preste atenção. Show de bola. Vamos lá. Que tem que ler mesmo. Tem coisa. Que é a gente dar um macete. E faz e fã. E dança. Tchá 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 tchá. É você. E você tem que ler, cara. Eu leio e decoraio. Eu falo onde é que cai. Você mata e seja feliz. Bom demais. Não tem que ler, não. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Então, os atos em regras ou questão pública. Eu já falei isso com você. Beleza? Em alguma aula eu já falei isso com você. Os atos do que acontece na administração pública, ele é público. Beleza? De caralho é público. O que é público? Todo mundo pode ter acesso. Tranquilo? Só que tem alguns atos que infelizmente, infelizmente não, graças a Deus, tem alguns atos que terão que ser, serão privados. Com o interesse ali. Deixa eu falar em Gato na lei para ficar bonito. Quando for a defesa da intimidade ou interesse social exigir. O que é isso, cara? Tem algumas informações, cara, que são sigilosas, que não podem ser passadas para todo mundo. Beleza? Porque aí pode acontecer alguma coisa, né? O país, guerra, pode acontecer guerra, pode acontecer muita coisa. Então, não pode estar falando. É isso que você tem que saber. Belezinha? Tranquilo, então. Vamos aí para um artigo muito importante que cai na prova. Vai cair, é perigoso, cair inciso, perdão. Que pode também cair na sua prova aí. Presta atenção, ó. Ninguém será preso em fragante... Ninguém será preso, senão em fragante delírio. Beleza? Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Beleza? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. O seguinte, ó, cara, ó, ninguém vai ser preso, salvo que é fragante delírio. O que é fragante delírio? Fragante delírio, cara, é o cara cometeu o crime na hora. Tipo assim, você é policial, você está com a arma na cintura, andando na rua, fazendo a onda ali, tal, 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 e você vê o cara cometendo o crime na hora. Você pegou o cara na boca da botija, batendo a negona, beleza? Bateu, pegou o cara na fraga na hora. Tranquilo? Pegou na hora. Você viu aquilo na hora, que é fragante delírio, é isso. Da ideia que você pegou o cara cometendo o crime na hora. Então, você pegou o cara cometendo o crime na hora, meu filho, não tem conversa, vai ser preso, beleza? Ou então, quando tiver uma ordem fundamentada, tem que ser fundamentada, o que é fundamentada? Ah, vai falar os motivos por que o cara está sendo preso. Você está sendo preso por isso? Por roubar, por matar, por eu sei o quê, tal, tal, tal. Aí chega eu, né, e... Não, deixa eu falar aqui também. Aí, por um... E tem que ser estrinta, cara, não é nada falado. Você está preso em nome da lei, artigo 554, 3, 2, 1, 2, 3... Não, tem que ser um crime escrita, fundamentada pela autoridade judiciária competente. Judiciária é o quê? O juiz, beleza? Judiciário e juiz. Tranquilo, pensa dessa forma para ficar mais fácil. Aí chega eu, que sou oficialzinho de justiça, vou pegar lá a ordem de prisão do juiz, vou lá e vou te entregar, beleza? E aí, né, prender você. Beleza, mais ou menos assim. Então, fragmento de delito ou ordem judiciária, beleza? Descrita pela autoridade competente, fundamentada, tudo isso é preciso saber. E outra coisa também, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, em regra, só posso ser preso, Davi, ó, fragmento de delito ou por ordem judicial, por ordem do poder judiciário e tal, fundamentar descrito. Beleza, agora tem uma regra, essa é uma exceção da regra. O seguinte, se for crime propriamente militar, ou seja, os policiais, os policiais militares, eles podem ser presos por outras coisas que não anunciem essas aí, beleza? Como, por exemplo, sei lá, chegou atrasado em serviço, não faz as coisas direito, o chefe ao seu lado do plantão pode prender você como punição. A prisão serve como punição ali do militar. É algo meio cabuloso. Se for policial militar, é algo meio cabuloso mesmo. Aí, por exemplo, se você desacata alguém, alguma autoridade ali, alguma pessoa, você pode ficar preso ali uns 30 dias, uns 20 dias, uns 10 dias. Não precisa de autorização do poder judiciário e nem regra, nem ser fragmento de delito, nada desse tipo. Então, o cara lá, o chefão lá pode ir lá e prender você se cometer alguma infração penal. Claro que não está tudo dentro das leis, né? Claro. Beleza, então. Tem uma lei propriamente militar que vai definir isso aí, beleza? Mas a gente não vai estudar isso. Então, beleza, então. Beleza, então? Isso cai, cara. Isso se escolher aqui agora cai. Fragante de delito, tá. Formatou um caso. O outro caso, autoridade competente, tem que ser escrita, fundamentada, tudo mais. Salvo se for crime de transgressão militar ou crime propriamente militar. Tranquilo, então. Outra coisa também, ó. Outra coisa nem cai. Inciso também cai, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Se você errar um desse aqui, cara, vai cair. Um inciso desse aqui vai cair. Vai cair lá na sua prova. Se você errar, cara, você sai do meu grupo, você concursa. Você pode sair, você pode parar de... Sai do meu Facebook, entendeu? Não, não quero nem mais conversar com você, não. Eu já perdi a amizade. Beleza? Perdi a amizade. Porque eu tô falando que cai. Você vai lá e erra. Beleza, meu filho? Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local em que se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz. Ju, ju. Deixa eu colocar isso aqui. Que pelo amor de Deus. Não, porque isso aqui é... Ah, é. Não vou nem falar que eu chego a rupiar. Porque os caras erram mesmo. Não sei por quê. O cara vai ser preso, velho. Prisão, ó. É assim, mas tem que ser assim. Tinha bem, mas eu escrevi aí. Escrevi que foi prisão. Escrevi que foi prisão. A prisão, ó. Beleza? Vai ser comunicado imediatamente. É depois de dez dias? É de cinco dias? É um minuto? Não. É imediatamente. É agora, na hora, agora e acabou. Beleza? Imediatamente. Pelo amor de Deus. Chega a esclenhar aqui, porque o trem quer ser. Vamos embora. Imediatamente o quê? É o juiz, beleza? Pelo amor de Deus. Eu escrevi promotor de justiça aqui? Tem delegado aqui? Tem... Tem outra coisa aqui? Presidente da república? Presidente... Não. Pelo amor de Deus. É juiz, 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 beleza? É juiz que dá ordem pro cara. Beleza? Prisão. O que vai ser imediatamente... Prisão? E a família... Família... Beleza? Família... Deixa eu colocar aqui. Pelo amor de Deus. Por que, Davi, você tá tão assim? Tá? Moço, moço. Eu já vi gente tem hack demais. O cara estuda comigo. Vai tudo bonitinho. O cara erra um trem desse, moço. Não fica bom, não, viu? Família do preso. Vai errar uma coisa mais difícil, cara. Mas isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos errar, não. Vai comunicar de juiz imediatamente. A família do preso. Ou pessoa que ele indicar. Não tá escrito isso aí, ó. Ou pessoa... É, bai, tá difícil. Isso da portuguesa também é bom. Beleza, então. Ou pessoa que ele indicar. Tranquilo, então. Então, é o seguinte. Alguma camarada vai ser preso. Você pegou o bandidinho, o ladrão, o malandrinho? Pegou, pegou, pegou. Beleza. Show de bola. Eu comunicar imediatamente agora, na hora que tá o juiz. É daqui dois dias, dois meses? Não. É agora, imediatamente. Beleza? O juiz, imediatamente. Depois, família do preso ou pessoa que ele indicar. Tranquilo? Pode ser a família do preso, um advogado ou alguém que o preso indicar. Beleza, então. Por ele indicar. Tranquilo? Então, já matou. Não. Prisão de qualquer pessoa, o local em que se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. E a família do preso ou pessoa por ele indicada. Beleza, galera? Show de bola. Já tem um esqueminha aí. Prisão é imediatamente ao juiz, família do preso ou pessoa imediatamente indicada. Outra coisa lá. Você tá mexendo com o preso. Você acha que uma tendência não vai cair? Você acha que não vai? Claro que vai, cara. Presta atenção. O preso será informado dos seus direitos, atenção, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência familiar e ao advogado. É como se fosse a questão americana, né? Você tem direito de permanecer calado em direito da lei, tudo que você dizer vai ser quando você... É como se fosse isso aí. O preso tem direito de permanecer calado. O que que eu vejo de permanecer calado? É o seguinte, ele não precisa falar nada a ninguém. Ele pode ficar simplesmente calado na dele, igual o cara falar assim... Foi você, rapaz, que roubou. Sei lá, trans, vagabundo. Fala agora. Fala agora, 02. Pá, pá. Fala agora, pá. Entendeu? O preso pode ficar calado. Hum, 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 pá. Fala agora, pá. Hum, hum, pá. Fala agora, pá. Entendeu? Então ele pode ficar calado. Ele não é obrigado a falar nada pra ninguém. Tranquilo? Não é obrigado. Beleza. É um direito dele. Ele tem direito de ficar calado. Ele não precisa ficar falando nada pra ninguém. Você deveria assegurar a assistência à família e seu advogado. Beleza? Não fala na lei que vai comunicar ali a família também. Então, vai ter assistência à família. A família vai visitar o preso e o seu advogado aí. Pra que defenda essa pessoa. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Ou pelo seu interrogatório policial. Ou seja, o cara que prendeu o preso, o preso tem um direito. É direito do preso saber quem prendeu ele. Beleza? Quem prendeu ele. Agora, aí tem uma coisa assim. Ah, Davi, tem uns caras que andam com a cara tampada e vai prender. Isso é outra história, cara. Pensa, esquece prática e teoria. Beleza? A lei fala que o cara que prendeu lá tem que mostrar a cara. Não pode ter rosto encampado, não. Beleza? O preso tem direito de saber quem prendeu ele. Beleza? E também quem fez o interrogatório policial. Eu sei. O que é um interrogatório policial? Chega lá, senta o cara na mesa lá assim. Aí chega igual com esse filme, né? Aí chega o delegado. Pelo que eu estou vendo, você cometeu vários crimes aqui. Aonde você deixou o corpo dessa mulher? Não sei de nada não, senhor. Sou pai de família, senhor. Não sei nada não. Os trabalhadores moram aqui. Vai lá, pá. Pá, pá. Entendeu? Aí é mais ou menos isso aí. Isso que é o interrogatório policial. Aí o cara fala assim. Ô, senhor. Os direitos humanos, senhor. Os direitos humanos. Não pode não bater nem nenhum os direitos humanos. Aí o cara, aí o delegado pega um cassete. Um pedaço de pau desse tamanho. Pega um pedaço de pau desse tamanho. Escreve assim, direitos humanos. Aí. E pica o cassete. Que vocês já sabem o que acontece nesse Brasil. É assim. Infelizmente. É a coisa que isso é funcionazinho. Mas esquece pra lá. Só pra gente brincar aqui pra vocês entenderem. Usa essa didática, brincadeira e tudo. Pra vocês acordarem e entenderem de uma forma melhor. Vocês não estão satisfeitos, né? Se estivar lá. Vamos embora. Tchum. E aí? E a prisão lá toda? Vamos descer agora. Já falei já do preso, identificação dos responsáveis e pelo interrogatório policial. E a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ou seja, prisão ilegal, cara. Prendeu o cara ilegalmente. Ou seja, não era pra prender o cara. Confundiu o cara com o bandido. E descobriu isso. Vai ser o quê? Imediatamente relaxado? Não, cara. Vamos te soltar o cara. Para de onda. Para de treta. Solta o cara, pelo amor de Deus. Porque o cara não cometeu nada, não. Beleza. Ilegal. Direito de preso. Enfim. Então você vai trabalhar com preso. Então isso é muito importante. Vai cair. Alguma coisa aqui vai cair. Entendeu? Esses incisos aqui é extremamente cobrado em prova de área policial. Eu mesmo que essa área aceiei. Tranquilo. Extremamente cobrado. Então preste atenção. O cara, velho. Ele não vai ser mantido à prisão. Beleza? Vai ser mantido levado. Você vai levar o cara à prisão. Ou manter ele na prisão. Quando a lei determinar o quê? Liberdade provisória. Quando a lei falar assim. Não. Fulano ali vai ter liberdade provisória. Você não vai prender o cara. Independente se tem a fiança ou não no crime que ele cometeu. Aí você tem que saber. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só isso aqui para a gente encerrar esse vídeo aqui. Para a gente continuar na próxima aula. Seguinte. Não haverá prisão civil por dívida. Então se você deve... O que é isso? Você deve alguém na rua, na praça. Ou seja, se você deve alguém na loja que você comprou. Se você deve alguém aí. Um agiota. Alguma coisa desse tipo. Você não será preso. Não existe prisão civil por dívida. Essa é a regra. Beleza? Tranquilo. Então prisão civil por dívida não existe. Tranquilo? Se eu dever alguém. Não vou ser preso por isso. Não existe prisão por eu dever alguém. Beleza? Beleza então. Salvo do responsável pelo inadimplimento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Seguinte. Hoje em dia, na teoria de jurisprudência e tudo e tal. Eles só entendem. Eles quem? As TES, TJ, essas quebradas aí. Só entendem que a prisão civil no Brasil por pensão alimentícia. E é a única coisa que o cara vai preso. Se o cara não pagar a pensão. Beleza? É a única coisa que o cara vai preso aí. Tranquilo? Então o cara só vai preso. Por essas hipóteses aí. Mas aqui, cara, se cobrar, vai cobrar texto de lei. Então você tem que saber o seguinte, que inadimplimento involuntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Beleza? É só gravar isso aí e ser feliz. Então beleza. Na próxima parte a gente já bateu aí, cara, os remédios constitucionais. É muito importante também. Então não perca, cara. Faz tudo o que você puder aí pra poder assistir a próxima aula. E pra gente encerrar aí literalmente essa parte de direitos e deveres individuais coletivos. Que é uma das partes maiores. As outras são menores. A gente mata muito mais rápido aqui, com certeza, do que essa parte. Agradeço a você que ficou até o final. Forte abraço. Fica na fé. Môncio da Concurso é assim mesmo. Minha raça, força e coragem. Muitos falam que não vamos conseguir, que não dá pra chegar, não dá pra passar, que é difícil, não sei o que. Beleza? Se a sua família te empurra, os amigos te empurram, mas eu te puxo pra cá falando que dá, você consegue. Tô aqui pra te ajudar, tô te dando força e Deus vai te abençoar nessa sua caminhada. Beleza? Perdão pelas brincadeiras. A gente faz as brincadeiras aqui pra melhorar um pouco a didática de dar aula aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Forte abraço. Me adicione no Facebook. Beleza? Partiu do Môncio da Concurso. Clique nesses anúncios que aparecem aí. Forte abraço. Fica com Deus. Môncio da Concurso. Até mais. Faço o possível pra te ajudar. Porque nosso objetivo é a sua aprovação. Show de bola, então.